Evening Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops de hoje. Eu trouxe para nós aqui uma expressão muito legal. Ela tem um significado complexo, porque ela não é a tradução ao pé da letra, tá? Dessa coisa que eu vou falar para vocês. A expressão é walk a mile in my shoes. E isso quer dizer, literalmente, ao pé da letra é andar uma milha nos meus sapatos. O que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer que, assim, antes de julgar alguém, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa, né? Que é o tal dos shoes aí, né? Se colocar nos sapatos da outra pessoa para que você possa entender quais são as experiências pelas quais essa pessoa passou, quais são os desafios, os processos de pensamento. Isso significa que você tem que ter empatia, né? Uma coisa que está faltando muito nos dias atuais, né? Então, se você walk a mile in my shoes, você se coloca no meu lugar, né? Você empatiza comigo. E esse my shoes aí, você pode trocar pelo das outras pessoas também, no his shoes, her shoes. Então, walk a mile in his shoes, walk a mile in her shoes, walk a mile in our shoes, né? Que é se colocar no lugar dele, no lugar dela, no nosso lugar, tá? Então, tudo isso significa walk a mile in my shoes, que é se colocar no meu lugar. Então, vamos aos exemplos. Before you say something, try walking a mile in my shoes. Então, antes de dizer alguma coisa, tente se colocar no meu lugar. Before you judge a man, try walking a mile in his shoes. Então, esse é o ditado literal, tá, gente? Antes de julgar um homem, tente andar uma milha nos seus sapatos. Ou seja, tente se colocar no lugar dele. Então, esse era o ditado completo. Before you judge a man, try walking a mile in his shoes. You should walk a mile in her shoes before you comment or criticize. Você devia se colocar no lugar dela antes de fazer um comentário ou de criticar, né? Todo mundo devia fazer isso com todo mundo. We walk in our customers' shoes. Então, nós nos colocamos no lugar dos nossos consumidores, né? Né? Propaganda de loja também. Empatizando com vocês. Eu achei algumas músicas que se chamam Walk a Mile in My Shoes. Inclusive, Mr. Elvis Presley, né? Está aqui hoje. Então, ele também tem uma música que se chama Walk a Mile in My Shoes. Então, eu vou deixar tudo isso aqui na descrição pra vocês e eu volto amanhã pro nosso Morning Drops. Um abraço!